Está sendo apresentado aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal por parte dos investigadores da Polícia Civil, esse nacional. Esse aqui é o Josué Feitosa Borges, tem 18 anos, morador lá da Vila Jurandilago. Sabe o que foi que esse filho de Deus fez? Ele roubou aí uma bicicleta e um galo. É, rapaz, estava com vontade de comer um galo na pressão. Só que a pressão que ele pegou foi agora da polícia, que conseguiu localizar ele e as informações que ele está colaborando. O bichinho está maguinho, rapaz. Queria comer um galo para ficar forte, para crescer, né, Josué? Esse galo aí, Josué, tu comeu ele como aí? Não, seu filho, não. Fala de boa para o Romarinho, filho de Deus. Fala. Não, seu filho. Mas foi tu que roubou esse galo? Não, eu não. Hein? Fala aí, filho de Deus. Fala aí de boa para o Romarinho, vai, a casa caiu. Diz que tu rouba a galinha direto ali na Vila Jurandilago. Eu? Não? E a bicicleta da mulher, onde foi que tu deixou? Entreguei, senhor, já, ó, gente. Ah, tu entregou para quem? Mas ali é outra vítima, já, ó. Ah, outra vítima de que, senhor? Tu, Josué. Está tirando. Dezoito anos, Josué, tu está nessas condições aí? Tu estuda? Estuda mais não, né? Parou em que série? Primeiro ano. Primeiro ano. Já estava formado no primeiro ano, né? Estudado. Tu acha que tu vai chegar em 2020 praticando vários furtos assim? Não, rapaz, Gustavo de Deus. De Deus, né? Oh, meu Deus. Mas a bicicleta tu entregou. E agora a outra bicicleta aí da Vila? Que outra, senhor? Eu só roubei uma bicicleta à noite. Tu só roubou uma? Rapaz, tu quer me bater aí, Josué? Não, eu não vou bater não, senhor. Ah, sim. Eu só falo. Fala baixo, filho de Deus. Então tu só roubou uma bicicleta, né? Eu vou dar aquele de pele, isso. Ixi, logo na cheirosa, hein? Lá está cheirosinho, tá? Teve comida aí o bandeco? Titi Bolsonaro agora não dá mais bandeco não, né? Está arrependido, Josué? Promete para o Romarinho que não vai mais roubar galo ali na Vila de Uledir? Isso que tu é a boa de uma galinha, está igual raposo, hein? Tá aqui, o Josué, que não é a raposa, mas é o Josué Feitosa, tem 18 anos de idade. E aí está a pulseira de Roberto Carlos com ele, está sendo apresentado e sendo autuado em flagrante. Aqui por parte, não? Não tem nada de flagrante, não tem flagrante, não. Não? E foi em que então, filho de Deus? Fala aí, explica para o Romarinho e vai. E o Galo? Está aqui, o Galo cantou agora aqui na cabecinha desse filho de Deus. Será que Jesus Cristo vai iluminar a tua cabeça? Hum? Entrega teu caminho para Deus. Não, Senhor, eu não tenho nada para amar, não. Tem não, né? Tchau, sucesso de Roberta Miranda, viu, Josué? Como foi que eu morreu isso aí, Dona? Rapaz, minha bicicleta eu deixei na casa do... Eu estava com preta mano, botei minha bicicleta para lá. Quando eu fui, aí no outro dia que o menino foi, ele abriu a porta no dia, a bicicleta estava lá, que foi botar de comer com o bicho dele, né? Aí, no outro dia, aí ele foi, botou de comer com o bicho dele, a bicicleta estava lá. Aí, quando ele foi no outro dia, aí ele disse, eita, carregaram o meu galo. Aí, aí Dona Raimunda disse, vixe, Paulo, carregaram a bicicleta da Rosa também. E não está aqui, aí a Dona Raimunda disse, vim de frente lá de casa, esse menino está fazendo furto demais, que ele é vizinho da gente. Ah, ele praticou um furto lá, né? Foi, foi. Foi que dia? Foi na madrugada? Não, foi assim, amadrugada, 2 para 3 horas da manhã. Da manhã, né? Diz de ontem? Foi de ontem. De ontem, né? Ou seja, de domingo para segunda, né? Não, foi de ontem, foi de ontem para ontem. Segunda para terça. Segunda para terça. Foi, segundo. Aí, ele levou a minha bicicleta. E o galo estava gordinho? O galo, o galo bem, eu acho que estava, porque é o menino que eu ando me comer direto, né? E aí, ele levou seu comer, né, senhora? É, levou o galo, o galo não era nem meu, o galo era bom. Eu só queria saber o menos da minha bicicleta. A senhora ainda está pagando, né? Não, justamente já pagou, né? Apaguei, mas só que eu... Qual o modelo da sua bicicleta? Eu aqui, monarque daqueles varão baixos. Varão baixos, né? Varão baixos, daquelas bicicletas dele. Levou a bicicleta e ainda levou o frango para comemorar, hein? Certo. Faça um apelo aí para quem tiver o endereço certo aí da sua bicicleta. Pois é, não, eu... Meu marido disse que ia estar perdido, não encontro lá. Meu pai já disse assim, agora seu pai é assim. Você volta... Do jeito que está esse ladrão aqui, você volta, você volta, você volta, você volta, você volta. Você volta, você volta, você volta, você volta, você volta, você volta, você volta. Desse caso aqui em casa, você se rolar, ele volta. Desse caso. Ô, meu Deus, está aqui a senhora. Ela ficou sem a bicicleta dela e a vizinha. A vizinha, né? É. A vizinha dela ficou sem um galo. Galo de acordar para assistir a programação. O galo do vizinho, né? É. Ô, rapaz. O vizinho acordava com o galo cantando, né? É, nós acordávamos todo mundo. Cantando, né? O galo do vizinho acordava com o galo cantando, né?